É o sertão, é o sertão, sertão em festa, ar e matéria no comando, que beleza. É o sertão, é o sertão, sertão em festa, toda conversa e muita moda sertaneja. Alô amigos, muito boa tarde, boa tarde família sertaneja. Meus amigos, você que gosta da música verde e amarela, a música sertaneja, aquela moda que mexe com o coração da gente, você está no lugar certo, porque aqui no sertão em festa é só moda boa de primeira qualidade. Estamos chegando aqui a nossa live todos os domingos a partir do meio dia, você vai ligar o seu tablet, seu celular, seu smart TV, e vai curtir a nossa programação e passar para os seus amigos, www.sertainfesta.com.br Você vai ver o sertão em festa uma vez, vai ficar fã, porque aqui é só moda boa. E eu já vou começar cantando para vocês, deixa eu cair, Dieguinho. Minha vizinha, num momento de estresse, pegou sua mobilete e saiu acelerada. Lá na esquina tinha um par e ela não viu, a coitada coletiu com a carreta parada. A mobilete ficou tudo destroçada, ela no chão desmaiada sem poder se levantar. Uma senhora que viu tudo acontecer pra não deixar ela morrer, deu álcool pra ela cheirar. Passou álcool na mão dela, no nariz e no pescoço. Um esfrego, outro abano e a mulher foi acordando para a alegria do povo. Passou álcool na mão dela, no nariz e no pescoço. Um esfrego, outro abano e a mulher foi acordando para a alegria do povo. Vem o bombeiro pra fazer o salvamento, ali naquele momento tudo foi esclarecido. No hospital, na hora que ela chegou, o médico já perguntou se ela tinha bebido. Mas o bombeiro que sabia da história, contou tudo sem demora, não deixou nada faltar. Uma senhora que viu tudo acontecer pra não deixar ela morrer, deu álcool pra ela cheirar. Passou álcool na mão dela, no nariz e no pescoço. Um esfrego, outro abano e a mulher foi acordando para a alegria do povo. Passou álcool na mão dela, no nariz e no pescoço. Um esfrego, outro abano e a mulher foi acordando para a alegria do povo. Passou álcool na mão dela, no nariz e no pescoço. Um esfrego, outro abano e a mulher foi acordando para a alegria do povo. É isso aí moçada, momento de estresse. Essa música é muito engraçada, né? A mulher saiu na mobilete acelerada demais, bateu com a carreta. A mobilete cabou lá no chão e ela ficou desmaiada e chegou uma velhinha e passou álcool no nariz dela, no pescoço. Esfregou pra lá e abanou pra cá e entendeu tudo certo. E eu quero agora trazer pra cantar bonito, cantar apaixonado aqui no Sertão e Festa, meu amigo João Zito Souza. Ela tem meu telefone, não liga porque não quer. Ela está de mal comigo, talvez tenha mesmo razão, mas já me peguei de joelhos, me entregando tudo, pedindo perdão. Sei que ela também chora, pois a saudade te maltrata, mas o amor da minha vida não vem e não liga fazendo pirraça. O amor da minha vida não vem e não liga fazendo pirraça. Pega logo o telefone, vai me liga por favor. É uma verdade nua e crua, a culpa é toda sua, se eu morrer de amor. Pega logo o telefone, vai me liga por favor. Pega logo o telefone, vai me liga por favor. Ela está de mal comigo, talvez tenha mesmo razão, mas já me peguei de joelhos, me entregando tudo, pedindo perdão. Sei que ela também chora, pois a saudade te maltrata, mas o amor da minha vida não vem e não liga fazendo pirraça. O amor da minha vida não vem e não liga fazendo pirraça. Pega logo o telefone, vai me liga por favor. É uma verdade nua e crua, a culpa é toda sua, se eu morrer de amor. Pega logo o telefone, vai me liga por favor. É uma verdade nua e crua, a culpa é toda sua, se eu morrer de amor. Joãoito Solso aqui no Céreis, está em festa, cantando bonito, cantando apaixonado. Boa tarde, Joãoito. Tá tudo tranquilo? Tudo bom, graças a Deus. E você? Eu agora estou bom e bonito, né. É, Joãoito, você não brinqueira não. A prenet fica mentiroso. qual o telefone de contato João Zito Souza? É o 34 nossa região né 99777 3238 bom demais da conta, você contrata o João Zito Souza pra cantar bonito aí na sua festa e eu quero lembrar você que é violeiro que mora em outra cidade, gostaria de participar do programa Acerta em Festa, grava uma música com o celular deitado, põe mais ou menos um metro na sua frente, pega uma viola afinadinha e canta uma moda bem apaixonada e manda pra nós aqui no meu zap 999717610 eu coloco você em evidência aqui no Sertão em Festa e você vai ouvir aí na sua cidade vai ouvir não, vai ver aí na sua cidade vai passar pros seus amigos, pra curtir você cantando aqui no Sertão em Festa, tá bom? Vamos mais de moda João Zito? Vamos, eu quero lembrar pra você, fica à vontade você tem um ouvinte lá em Jaraguá do Sul Jaraguá do Sul, Santa Catarina Nossa, Santa Catarina tem muita gente Maria Helena Pereira Maria Helena Pereira, um grande abraço pra você minha amiga, que Deus abençoe você e toda a família abração pra ela e mais, essa música que você vai cantar vamos oferecer pra ela, tá bom? vamos vamos deixar cair mais um, Dieguinho Preciso falar contigo minha querida meu grande amor porque vivo padecendo estou sofrendo uma grande dor menina, você não sabe que te amo com fervor vou fazer as minhas queixas que por te morro de amor vou fazer as minhas queixas que por te morro de amor depois que te conheci nunca esqueci nunca esqueci o carinho teu me lembro de ti toda hora meus olhos choram por te querer menina, este teu olhar ilumina meu viver eu nasci pra te amar minha vida é você eu nasci pra te amar minha vida é você já tive muitos amores é com você que me sinto bem a salva de mim a salva de mim me tortura vivendo longe de você meu bem te amo sinceramente sem pensar em outro alguém se eu perder o teu carinho não quero amar mais ninguém se eu perder o teu carinho não quero amar mais ninguém João Zito Souza que coisa boa depois de vários tempos dois anos que você não vem aqui no Sertã em Festa acho que tem uns dois anos uns dois anos mas se for resumir tudo que eu já vim aqui dá umas trinta vezes quando nós começamos o programa nós fazemos o vídeo você morava em Tupaciguara você vinha toda semana quase você mora ao pessoal lá era bom demais naquela época Zé Batista João Batista e Dorival cadê o Dorival? está em Tupaciguara está cantando mais não? acho que nem do banheiro ele não canta sou amigo saudável Dorival se você ver a gente é um abraço para você em Tupaciguara aquela turma faleceu muita gente muita gente tinha o Mineiro e o Mirandinha foram embora eles vinham muito aqui no programa o Franco também foi embora se for contar o tanto de gente que já que nós perdemos aqui no Sertã em Festa muita gente ele doeu o coração infelizmente a vida é isso é passageiro a gente está aqui a única certeza a única certeza que a gente tem é essa eu estava pensando nesse negócio de morrer rapaz que o Mirandinha morre muita gente eu estava pensando em ir embora para Goiás não tem jeito quando ela vem a força camuflada assim ela leva mesmo quando Deus quando Deus chama dá a senha não tem jeito não passa para ninguém vamos parar que esse assunto não está bom está ruim nosso negócio é alegria manda mais uma vez para a Dona Maria Helena Pereira lá em Jaraguá do Sul bom demais da conta pessoal de Rio Verde curtindo a gente um abraço para vocês pessoal de Jatair Goiás meu carinhoso abraço alô Gilmar toda a família um abraço para vocês pessoal de Tarumã Tizezinho Tia Leusa vai esse modão para vocês aí eu estou na roça estou morando na fazenda estou curtindo a natureza e a paisagem do sertão cidade grande eu não quero nem pensar encontrei o meu lugar meu pedacinho de chão eu estou na roça estou morando na fazenda estou curtindo a natureza e a paisagem do sertão cidade grande eu não quero nem pensar encontrei o meu lugar meu pedacinho de chão levanto cedo levanto cedo tiro o leite da vaquinha trato de porto e galinha marreco, pato e grância tem um cachorro tem a nola no terreno tem um cabrito e carneiro um cavalo do alazão a passarada juntos fazem sinfonia estou bombando de alegria essa é minha paixão a passarada juntos fazem sinfonia estou bombando de alegria essa é minha paixão eu estou na roça estou morando na fazenda estou curtindo a natureza e a paisagem do sertão cidade grande eu não quero nem pensar encontrei o meu lugar meu pedacinho de chão a tardezinha pego a tralha vou pescar lá no rio é só chegar pego a peixe de montão pesco traíra pintado e tupo naré enquanto a minha mulher vai preparando o jantar aqui na roça minha vida é muito boa junto com minha patroa seja o que Deus quiser aqui na roça minha vida é muito boa junto com minha patroa seja o que Deus quiser eu estou na roça estou morando na fazenda estou curtindo a natureza e a paisagem do sertão cidade grande eu não quero nem pensar encontrei o meu lugar meu pedacinho de chão eu estou na roça estou morando na fazenda estou curtindo a natureza e a paisagem do sertão cidade grande eu não quero nem pensar encontrei o meu lugar meu pedacinho de chão João Zilton Sousa que moda boa hein rapaz essa é sua a letra é sua muito boa essa é o que morando na fazenda morando na fazenda é muito boa essa música é uma das mais acessadas do Youtube não é muita coisa mas essa é a mais acessada o Rogerinho caprichou também no arranjo ele é bom de arranjo Rogerinho um abraço pra você Soninho meu amigo Soninho meu professor começou a me ensinar a tocar sanfona depois não dei conta de aprender rapaz tem difícil o problema de tocar sanfona é na hora que volta é na hora de separar as duas mãos não dou conta de misturar eu não sei porque aquele negócio de teclado baixaria né complicado não dá certo programa sério então em festa nós estamos aqui com João Zito Souza é o nosso bloco está acabando você deixa suas considerações seu telefone de contato para nós cantar a saideira eu te agradeço agradeço o Dieguinha pela paciência né todas as vezes trata a gente bem mas é claro eu me sinto até eu até me sinto artista você faz parte do Sertã em festa desde que começou eu te agradeço todos os ouvintes aí os amigos que estão presentes aqui e o dia que você deixar de novo eu volto mas é claro aqui não tem esse negócio não rapaz que é pra voltar mesmo muito obrigado a você mostra esse CD seu de cabra vamos lá beleza sucesso pra você Deus abençoe seu carreira mais uma música com ele você me trocou por outro homem como se troca um objeto que não tem valor você foi saindo e foi embora não se importando com minha mágoa com minha dor você pisou demais no meu sentimento tanto carinho tanto amor tanta paixão tanta paixão lutei bastante e tentei fazer de tudo em troca disso só recebi sua ingratidão mulher 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 você foi maldosa foi orgulhosa ruim no minha vida estou sofrendo só vivo chorando por não conformar com sua covardia depois depois que você foi embora eu fiquei sabendo para o trabalho quando eu saia sempre é o sertão é o sertão é o sertão sertão em festa ali mateia no comando que beleza é o sertão é o sertão sertão em festa pouca conversa e muita moda sertaneja estamos de volta com o programa sertão em festa nossa festa está bonita está apaixonada demais da conta e agora vou cantar para vocês mais um modão deixa cair Dieguinho Eu vou abrir meu coração vou cantar esta canção que vou dedicar para ela vou dizer que eu a amo que não tô mais suportando a grande saudade dela coração está sofrendo de paixão quase morrendo é tão grande a minha dor já não sei o que fazer essa casa sem você já não tem nenhum valor será que você não vê que saudade também mata nosso cãozinho está doente o gatinho está carente não sentindo sua falta coração está sofrendo de paixão quase morrendo é tão grande a minha dor já não sei já não sei o que fazer essa casa sem você já não tem nenhum valor será que você não vê que saudade também mata nosso cãozinho está carente não sentindo sua falta será que você não vê que saudade também mata nosso cãozinho está doente o gatinho está carente não sentindo sua falta é isso aí é o programa Sertã em Festa aqui no canal do Sertã em Festa a nossa live todos os domingos a partir do meio-dia a nossa live inédita e todos os dias a partir do meio-dia tem uma live aqui no Sertã em Festa você pode ligar o seu Smart TV seu telefone celular o seu tablet e curtir a nossa programação eu agora quero convidar meu amigo João de Souza ele cantou aqui agora mas eu quero chamar ele para nós fazer uma música ao vivo parceirão de muitos anos nós nunca cantamos juntos né João vamos cantar essa música comigo Água da Saudade Água da Saudade Nestas águas Sintas águas eu vejo a imagem eu vejo a imagem de quem deu e esta solidão nestas águas tranquilas e serenas é a causa da minha paixão estas águas roubou minha morena que foi dona do meu coração o barquinho que ela remava hoje dorme no fundo das águas a mulher a mulher que eu mais adorava hoje é a razão desta mágoa toda noite em grande agonia adormeço chorando de dor recordando as duras que um dia ela fez ela fez ao me dar seu amor hoje ela está junto de Deus me espera quando eu chegar e os lábios que já foram meus novamente eu irei beijar eu irei beijar eu irei beijar não ficar nós põe assim mesmo isso obrigado você pela presença que Deus te abençoe obrigado pela participação que você teve aqui no programa e nós vamos continuar o programa com ela Leandra Rodrigues quando olho na parede vejo seu retrato as lágrimas banham meu rosto no pranto sem fim sento na cama e fico sozinho no quarto vem a saudade maldita se apossa de mim levanto e vou no guarda roupa e abro as portas vejo a blusa vermelha que você deixou aí então desespero rouba minha calma eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor Deus ó Senhor poderoso eu lhe faço um pedido mande um alívio a este coração que sofre se ela um dia regressar eu lhe agradeço porém padecer como eu padeço prefiro mil vezes que me mande a morte me mande um alívio Aplausos Cheguei, ô! Música Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Aô, modão! O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mais os meus sonhos de noite, te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade E mato esse amor ou me mata o ciúme É isso aí, moçada Lucas Só se aqui no Sertã em Festa Aqui assim é muita moda e pouca conversa Eu quero pedir pra você que canta, você que toca Gostaria de participar do programa Sertã em Festa Moro em outra cidade E você quiser gravar uma música ao vivo pra nós Com o celular deitado na sua frente Mais ou menos um metro de distância Você grava e manda pra nós aqui no Sertã em Festa No meu zap 999-717610 Nós vamos colocar você em evidência aqui no Sertã em Festa E você vai curtir na sua cidade Vai passar pros seus amigos, tá bom? O programa Sertã em Festa está chegando ao final Quero agradecer todas as pessoas que tiveram em sintonia com a gente Meu carinhoso abraço, meu muito obrigado E vamos fechar o programa de hoje com eles ABC do Forró Tchau gente, fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz ABC do Forró Essa música já foi gravada pela gente Vamos fazer ela aqui numa outra Roll Party Eu fui num baile De arrasta-pé Tinha pouco homem, graças a Deus E muita mulher O baile era Mas não cutuca-se, 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 cutuca-dói Mas não cutuca-se, 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 cutuca-dói Mas não cutuca-se, 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 cutuca-dói Mas não cutuca-se, 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 cutuca-dói Calça apertada E cinturão, chapéu, calça-se, cutuca-se, 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 cutuca-dói Mas não cutuca-se, 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 cutuca-dói Mas não cutuca-se, 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 cutuca-dói Mas não cutuca-se, 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 cutuca-dói Simbora, ABC do forró Dois pra lá, dois pra cá Tome shot, tome shot Dance, balance, dance, balance ABC do forró No fim do baile, sai correndo E os cutucões, ai, tavam doendo Chega pra lá, ei, chega pra cá E a mulherada, a me cutuca Vai! Mas não cutuca, se cutuca, se cutuca, se cutuca, dói Mas não cutuca, se cutuca, se cutuca, se cutuca, dói Mas não cutuca, se cutuca, se cutuca, se cutuca, dói Mas não cutuca, se cutuca, se cutuca, se cutuca, dói Simbora, ABC do forró E os cutucões Vai! Dance, balance, dance, balance, dance, balance Tome shot, tome shot, tome shot Vai! Vai! ABC do forró Woo!